Olá, falamos da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Estamos durante toda esta semana no lançamento de mais um livro da editora SEAC. É o livro Colônia Harmonia, do escritor Felipe Salomão. Durante toda a semana, estaremos destacando diversos assuntos contidos na obra do escritor de Franca. Um romance que, além da trama que normalmente nos atrai, o livro é romanceado, alguns aspectos do livro, sob a ótica da doutrina espírita, iremos tratar, iremos conversar a respeito e refletir sobre esses assuntos. Primeiramente, pedimos aos nossos amigos espirituais, a espiritualidade maior, que nos amparem, que nos inspirem no dia de hoje, para que possamos emitir boas vibrações para todos que nos acompanham. Durante toda esta semana, nós destacamos alguns assuntos do livro Colônia Harmonia e trouxemos vários convidados para conversar e refletir acerca de diversos assuntos. No domingo, que foi o primeiro dia de lançamento, falamos a respeito das colônias espirituais. Na segunda-feira, dia seguinte, falamos a respeito do suicídio. Na terça-feira, a respeito dos laços de família. E hoje, falaremos de um assunto muito importante para nós todos espíritas e, não podemos deixar de dizer, para todos os religiosos. Nós sabemos que um dos aspectos, um dos pilares da doutrina espírita é o seu aspecto religioso. Então, nós iremos falar sobre o futuro do espiritismo. Será o espiritismo a religião do futuro? Será o espiritismo o futuro das religiões? Nós temos um personagem no livro do escritor Felipe Salomão, o doutor Roberto, que recebe a visita de duas pessoas que são espíritas e que trazem uma mensagem para ele. Doutor Roberto não é espírita, doutor Roberto é católico e, mesmo assim, recebe a mensagem e, a partir desse momento, começa a nossa história, que é uma história real. Para falar a respeito do tema, dessa relação do espiritismo com o futuro, para a relação do espiritismo com as outras religiões, nós trouxemos duas convidadas. Vamos falar já da primeira convidada, que é a Kéolin Caroline. A Kéolin faz parte da mocidade espírita do Centro Espírita Amor e Caridade, é monitora da mocidade. Participa também na coordenação da chamada Intermunicipal Bauru de Mocidades e da Intermunicipal Bauru de Educação e Infantil. Kéolin trará reflexões acerca desse tema, falará sobre as suas impressões em relação ao futuro do espiritismo e trará novas ideias e novas reflexões para que possamos tentar traçar um caminho acerca do que nos reserva para o futuro. Seja bem-vinda ao nosso encontro, Kéolin. Olá! Eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de estar falando sobre o tema Espiritismo e o futuro das religiões, que é um dos temas que trata o livro do autor Filipe Salomão, do livro Colônia e Harmonia, pela editora CEATO. Quando eu penso em crença, se é aquela crença que é a partir da fé e da caridade, penso eu que ela traz o propósito de aprimoramento humano, onde os espíritos, através dela, trilham todo aquele caminho, aquele propósito de existência que nós todos viemos. O Espiritismo, nominado também por Kardec, uma filosofia, uma ciência, e que também pode ser chamado de religião, se for por aquele sentido próprio da palavra, que vem do latim de religare, que significa união, ligação entre pessoas, ele pode ser considerado também uma religião. Então, quando eu penso em futuros das religiões e o futuro do Espiritismo, penso eu também que o futuro seja cada vez mais essa união entre pessoas e essa fraternidade. Para que isso aconteça, é preciso que cada vez mais os espíritas atuem nessa divulgação dessa doutrina tão maravilhosa. As formas das quais as pessoas chegam até essa doutrina é das formas mais variadas, desde um livro que ela recebeu num presente de Natal, até algum dia passando por alguma palestra ou na frente de alguma casa espírita, ou propositalmente procurando uma dessas casas por causa de alguma enfermidade. O Dr. Roberto, que é um dos personagens dessa história real que traz o livro, ele encontra na sua porta um casal que entrega uma carta a ele dizendo que é de um espírito. Ele lê o conteúdo dessa carta e, através do remorso e da culpa, ele fica muito curioso para ficar sabendo e descobrir mais sobre a veracidade dessas cartas. É um motivo um pouco incomum, mas foi um dos meios que ele recebeu essa doutrina e ele ficou conhecendo cada vez mais sobre ela. Acredito eu que, ao passar do tempo, cada vez mais a doutrina seja divulgada para as pessoas e a existência da mediunidade, da comunicação entre espíritos, da vida após a morte, seja cada vez mais um assunto recorrente e questionado pelas pessoas, assim como foi pelo Dr. Roberto nessa situação. Pode acontecer de outras formas para as outras pessoas. E este é o futuro que eu imagino que seja para as religiões. O Allan Kardec traz no livro A Gênese que a ciência é muito ligada ao Espiritismo. Então, à medida que os anos vão se passando, a ciência cada vez mais tenta, porque a gente não pode desligar, a gente não pode desatrelar uma coisa da outra. Então, essa ciência tenta, através dos anos, comprovar essas existências de coisas que a gente, dentro da doutrina, já fala. Então, para aquelas pessoas que têm dúvidas ou questionamentos de quando esse futuro de todas as religiões chegará, basta a gente observar a ciência, que ela está tentando acompanhar e trazer essas verdades para todos nós. Se pensarmos agora em todas as religiões, eu gosto muito de parafrasear Kardec. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que este Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, acredito eu que teremos essa religião no sentido mais puro da palavra, de união e de pensamentos através da fraternidade. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Agradeço a editora SEAC e ao escritor do livro por divulgar essa obra tão importante para a nossa sociedade. Obrigado também por participar dessa doutrina. Dizer que eu desejo que essa doutrina chegue a todos. Obrigada. Assim como a Kellen, o escritor Felipe Salomão, também nos traz uma série de reflexões acerca do tema. Um tema que sempre é motivo de interrogação. Qual será o futuro do Espiritismo? Nós trouxemos a Kellen, Caroline, que faz parte da Mocidade, que é um grupo atuante de jovens, que cronologicamente, pela questão do tempo, aqui enquanto encarnados, provavelmente estarão no futuro do movimento, na coordenação e à frente do movimento. Então é importante saber como o jovem pensa a doutrina espírita e como ele pensa o futuro do Espiritismo. Vamos ouvir agora o escritor, o autor da obra, Felipe Salomão, que nos traz novas reflexões, nos traz uma série de ideias para que a gente possa ir formando, mas uma opinião, formando uma nova reflexão acerca do que nos aguarda no futuro do Espiritismo enquanto uma religião. Seja bem-vindo, Felipe. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração. É com muita alegria que nós nos dirigimos ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, especialmente aos seus frequentadores, porque consideramos o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru uma verdadeira colmeia, onde o trabalho é a tônica de todos os seus frequentadores. Aliás, o Centro Espírita Amor e Caridade, o nosso SEAC, é símbolo, é exemplo, para todo o movimento espírita brasileiro, e olhe lá se não for internacional. Também mandamos o nosso carinhoso abraço para a editora SEAC, que tem batalhado arduamente em prol da divulgação do livro espírita, seja os livros editados de autoria do querido e inesquecível Richard Simonetti, seja de outras obras de outros autores, tratando da nossa venerável doutrina espírita. Leão Deni, aquele que foi considerado o responsável pelo aspecto filosófico da doutrina espírita, conforme está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier, e diga-se de passagem, o único livro de autoria de Humberto de Campos que tem o prefácio de Emmanuel, dizendo, portanto, que o mentor espiritual da obra, psicografada por Chico Xavier, apoiava e apoia tudo o que ali está contido. Como dizíamos, lá no livro está dito que Leão Deni é o colaborador de Kardec na área da filosofia. E Leão Deni disse certa feita, escreveu certa feita, que o espiritismo será, não será, melhor dizendo, não será a doutrina do futuro, mas será o futuro das religiões. Por que o mestre Leão Deni, que tanto divulgou a doutrina espírita, seja por palestra, seja por escritos, quem não se debruçou sobre a obra de Leão Deni, especialmente no Invisível, depois da morte, cristianismo e espiritismo, obras basilares para o entendimento da filosofia espírita, especialmente aquela denominada do problema do ser, do destino e da dor. Então, quando ele diz que o espiritismo não será a religião do futuro, mas certamente será o futuro das religiões, ele está fazendo uma afirmativa, vejam bem, não é que é a religião de futuro, quer dizer, que tem esperança para o espiritismo, o espiritismo é a religião do futuro. Ele está dizendo que no futuro não é que todo mundo será espírita, não é que todos aderirão à doutrina espírita, isso é impossível, porque cada um tem o seu colorido de alma, cada um aceita as verdades que mais lhe tocam o coração. Ele está dizendo para nós que a doutrina espírita contém ensinamentos, contém dados, informações que serão comuns a todas as religiões no futuro. Por exemplo, cada dia mais nós caminhamos para a comprovação da reencarnação. Ora, nós conhecemos vários amigos que são de outras denominações religiosas e que aceitam a reencarnação. Quer dizer, não é preciso ser espírita para aceitar a reencarnação, é preciso compreender o mecanismo reencarnatório e a justiça divina. Pronto. E se o indivíduo quiser depois continuar com aquela crença que ele adotava, com os rituais que ele admitia, isso é problema dele. Por isso que Leandrini está dizendo que no futuro vários pontos da doutrina espírita, para não dizer todos os pontos básicos da doutrina espírita, aqueles como Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a moral de Jesus, isso será comum a todas as religiões. Agora, cada um continuará aceitando a sua crença, os seus rituais, o seu modo de pensar, o seu modo de entender a vida, sobretudo entendendo Deus, porque ninguém lança maiores luzes sobre Deus do que a doutrina espírita. No entanto, se o indivíduo quer entender Deus como um homem, quer dizer, esta prova antropomórfica, aí é problema dele. No entanto, ele deve admitir a existência de Deus, que é o nosso Pai Criador, que, como diz a primeira questão do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não temos dúvida em afirmar que, no futuro, as religiões aceitarão muito do que é ensinado pela doutrina espírita. Na questão 798 de O Livro dos Espíritos, Allan Karnak interrogou as entidades superiores, dizendo, o Espiritismo se tornará a crença comum? E eles respondem, comum, sim, será, no futuro, o Espiritismo será a crença comum. Não quer dizer que todo mundo vai procurar o centro espírita. Não quer dizer que todo mundo se tornará espírita. Não. Mas se tornará de outras denominações religiosas, mas reencarnacionista. E outras denominações religiosas, mas aceitando a comunicabilidade dos Espíritos. E em outras denominações religiosas, mas aceitando a pluralidade das existências. Aliás, nesse aspecto, principalmente, muitos religiosos, hoje, pensando sobre a sabedoria divina, a sua providência, indagam. Por que Deus teria feito um universo infinito para finitamente colocar os seus filhos só na terra? Muitos já não aceitam mais essa conclusão. Todo mundo, hoje, passa a aceitar que a vida está esparramada em todo o universo. Portanto, realmente, os conceitos espíritas, um dia, estarão permeando o ensinamento de todas as religiões. Isso é inevitável, porque o Espiritismo é uma lei da natureza. Quer dizer, faz parte da natureza. Tanto é que os Espíritos dizem que o Espiritismo existe de toda a eternidade. e na pergunta 148 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está estudando o materialismo, ele faz uma conclusão que deve ser a base do nosso entendimento. Ele diz, o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar das religiões. Por que o Espiritismo auxilia as religiões? Porque prova a imortalidade da alma. Não mais por uma crença, mas por fatos verdadeiros. e provando a imortalidade da alma, aí entra a religião para dizer como é que nós vamos, depois de desencarnados, no plano espiritual, como é que vamos dar continuidade à nossa vida. Assim como a Kellen, o Felipe, o autor da obra Colônia Harmonia, nos trouxe a sua visão acerca do tema. Será o Espiritismo a religião do futuro? ou será o Espiritismo o futuro das religiões? Para completar esse quadro, para completar uma ideia sobre o assunto que nós retiramos da obra do Felipe, nós agora chamaremos uma convidada que faz um trabalho através do grupo de apoio ao luto chamado Joias Devolvidas. O nome dela é Vera Mangili, psicóloga clínica. A Vera atende pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão atravessando um período de perda, atravessando um momento de luto e esse projeto que é realizado aqui nas dependências do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, ele atende a pessoas de todas as religiões. não há restrição quanto à religião da pessoa, porque o interesse é a troca de experiências, o apoio mútuo e o esclarecimento. Então, vamos trazer a Vera para o nosso encontro para que ela possa colocar a sua visão acerca do assunto, falar um pouco dessa experiência com pessoas que perderam os entes queridos e que, no contato com esse grupo de apoio, conseguiram um esclarecimento e conseguiram um consolo. Seja bem-vinda a Vera Mangili. Meus cumprimentos a todos que estão acompanhando o lançamento do livro Colônia e Harmonia do Felipe Salomão pela editora Seac e eu agradeço muito o convite para participar e estamos aqui para compartilhar experiências e aprendizagens. eu sou coordenadora do grupo de apoio ao luto Joias Devolvidas. Esse grupo existe há oito anos e foi criado para acolher aquelas pessoas que chegam ao centro em busca de respostas de consolo de conforto de entendimento para aquela grande tragédia que elas estão vivenciando. Então, chegam muito sofridas, perdidas muitas vezes e buscando alguma coisa que as ajude a entender e suportar aquele sofrimento, aquela perda. Elas chegam por diversas maneiras ao centro e na grande maioria das vezes não são espíritas, não são frequentadoras de nenhum centro, não conhecem a doutrina e buscam ali aquilo que não encontram, não estão encontrando nas suas igrejas, nas suas religiões, enfim, no ambiente em que vivem. e o trabalho com essas pessoas, com esse grupo ao longo desse tempo todo, tem ajudado a gente a entender um pouquinho como é essa questão da espiritualidade para as pessoas e é aí que a gente pode compartilhar algumas reflexões em relação à questão proposta pelo livro. O espiritismo seria a religião do futuro? Não sei, mas a gente observa algumas coisas, aprende algumas coisas e isso nos leva a algumas reflexões que podemos compartilhar aqui. Vejam bem, essas pessoas chegam então no pior momento da vida delas, completamente fragilizadas, destruídas mesmo e não conseguem se apegar a nada, não conseguem encontrar nada que possa lhes dar um suporte. e quando elas chegam a esse grupo a proposta do grupo que é passada para elas é a seguinte, nós estamos ali para acolher essas pessoas independente de religião. Para estar ali, para frequentar esse grupo não precisa ser espírita, não precisa se tornar espírita, não precisa frequentar a casa espírita, basta estar ali e ali nesse grupo a gente vai oferecer entendimento, esclarecimentos, orientações, suporte espiritual dentro da doutrina espírita. o nosso trabalho é espírita e nós vamos oferecer o que a doutrina espírita tem a oferecer para esses momentos, para isso tudo. E cada um dos que estão ali, cada uma dessas pessoas vão apenas levar para si aquilo que lhes fizer bem, aquilo que lhes fizer sentido que de alguma forma trouxer para elas uma resposta, um entendimento, um sentido, só isso, sem nenhuma preocupação de compromisso, de rótulo, de religião, de igreja, nada disso. Coração, levem consigo aquilo que lhes faz bem, aquilo que lhes dá um sentido, aquilo que faz sentido para elas nesse momento. E é assim que a gente faz o nosso trabalho. Então, o que é que a gente vai percebendo? como é que as pessoas vão se conduzindo? É lógico, as pessoas ficam o tempo que precisarem, que acharem necessário, que quiserem, não há obrigatoriedade de tempo, de assiduidade, nada, né? Algumas passam pelo grupo e seguem a vida, mas outras se envolvem e vão permanecendo, né? e vão estudando e vão se aprofundando. Algumas passam a frequentar as palestras, trabalhos voluntários, vão tomar passe, vão conhecendo o que é, né? Vão às reuniões de psicografia, vão se envolvendo. Outras se tornam espíritas, sim, vão para o COEM e vão para grupos e vão trabalhar. Mas isso não importa. O que a gente conversa muito, o que vem ali nessa questão e que é aquilo que a gente pode compartilhar com a proposta do livro, né? O Espiritismo como religião do futuro, o que vem ali é mais ou menos o seguinte de todo mundo. O que é que eles não encontram nas outras religiões e encontraram ali? Em quê? que a doutrina espírita ofereceu, supriu a eles e fez bem a eles, né? E a gente percebe ali os depoimentos, né? Os desabafos, né? Que é o quê? Tudo aquilo que eles acreditavam dentro da religião deles ou outros nem tinham religião, né? De repente, nesse momento, deixou de fazer sentido, ficou incompreensível agora. Por exemplo, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus tirou o meu filho? Como é que é essa bondade divina? Deus é amor e bondade. Como ele pode ter bondade se ele fez isso com o jovem? se ele destruiu a minha família, né? Qual é a justiça divina? Por que Deus é justo se meu filho morreu pelas mãos de um motorista alcoolizado? Então, são questões muito dolorosas, são questionamentos e as pessoas se perdem nisso e não encontram. E onde está o meu filho agora? Que vida eterna é essa? Então, o que eles dizem que o grande consolo da doutrina espírita, o grande consolo, aquilo que traz o que elas precisam, né? Primeiro, o meu filho não morreu, ele continua sendo o que ele é. eu sei onde ele está, eu sei o que está acontecendo com ele, qual é o processo dessa transição de plano físico para plano espiritual. Então, o meu filho está aqui e eu posso me comunicar com ele, não só para as mensagens de psicografia, mas pelo pensamento, pelo amor. Eu continuo em comunicação com o meu filho, o meu filho perdeu apenas o corpo físico. Eu estou dizendo meu filho, mas é qualquer outro ente querido, né? É que ali a gente tem mais a perda de filhos, né? Então, o grande consolo que encontram na doutrina espírita é a morte não fez o meu filho desaparecer, o meu filho não desapareceu, ele continua sendo meu filho, ele continua sendo o que ele é, ele não era, ele é, né? E a comunicação, eu sei que eu posso estar em comunicação com o meu filho pelo pensamento, pelo amor, né? Pela vibração, então, meu filho não desapareceu. como eles dizem, é muito mais concreto, o que é essa vida eterna, meu filho, onde está? Eu sei onde ele está agora, e eu sei que ele pode estar bem. Então, como é que eles conciliam isso, essa descoberta que para eles é o grande suporte, como é que eles conciliam isso com a religião que eles têm? Aqueles que continuam indo na sua religião, na sua igreja? eles conseguem, eles conseguem, porque o que importa ali, como eles dizem, não é mudar de religião, eles não querem mudar de religião, eles não querem, e é como dizem, né? Tem que olhar desde criança, a minha fé, as minhas crenças, aquilo tudo que eles estão acostumados, que faz parte da vida deles desde sempre. Então, não há uma mudança de religião, mas há uma mudança de visão de vida, de entendimento de vida. É esta mudança que é necessária. É essa mudança que traz o alívio e que muda e que dá significado para o sofrimento que eles estão passando. então, eu acho que o grande diferencial, a grande contribuição do Espiritismo, independente se a pessoa mudar de religião ou não, é a mudança de vida, de entendimento, a partir da descoberta e da aprendizagem da doutrina espírita. Então, são essas reflexões, essas observações que a gente vê muito e que a gente conversa muito nesse grupo. E cada um vai, então, levando consigo esses novos entendimentos, essa nova visão. Se tornaram espíritas? Não importa. mas a doutrina espírita já está neles, já está mudando a vida deles. Isso é o mais importante. Obrigada, eu agradeço muito poder compartilhar isso com vocês, muito. E desejo muito sucesso a esse livro Colônia Harmonia, ao escritor, que realmente seja um livro que venha trazer muita contribuição, muitos benefícios a todos nós. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a presença da Vera, agradecemos a presença da Kelly e mais uma vez do Felipe. Esperamos que todas as ideias aqui apresentadas possam servir de inspiração para que você possa refletir acerca da religiosidade, desse aspecto do espiritismo que é o seu aspecto religioso, enquanto futuro das religiões ou enquanto religião do futuro. Esperamos que de alguma forma tenhamos contribuído para isso. Gostaríamos de ressaltar que o livro Colônia Harmonia, para que você possa ter mais informações a respeito desta obra que está aqui, o livro foi lançado esta semana pela editora SEAC, para que você possa ter mais informações sobre a obra, visite o site da editora SEAC que é o editoraceac.com.br visite as redes sociais da livraria SEAC, você pode obter informações a respeito do livro, você pode receber o livro em sua residência através da compra pela editora e quero deixar o convite, estaremos novamente amanhã na quinta-feira com novas reflexões a respeito do que traz a obra Colônia Harmonia do Felipe Salomão. É um romance, a trama que envolve os personagens realmente é uma história real, só que durante o desenvolvimento da trama uma série de aspectos ligados à doutrina espírita que no livro não puderam ser tratados de uma forma mais profunda utilizamos esse espaço de lançamento para assim fazê-lo. Então, colônias espirituais, suicídio, laços de família, o espiritismo como futuro das religiões, todos esses aspectos diariamente nós trazemos aqui para discussão, para reflexão e para um bom entendimento da obra do livro Espírita. Fica aqui então o convite e o agradecimento para que você possa continuar conosco amanhã às 15 horas em mais um dia de lançamento do livro Colônia Harmonia do escritor Felipe Salomão. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado ao Jonathan que está aqui no comando da parte técnica e eu espero você amanhã às 15 horas para que a gente continue nessa semana de lançamento do livro. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.